Vem meu amor, que eu estou me sentindo sozinho Sem seu amor, tudo mudou, preciso do seu carinho Você partiu e me deixou, aqui na solidão E nunca mais voltou, tá doente de amor, meu pobre coração E nunca mais voltou, tá doente de amor, meu pobre coração Você partiu e me deixou, e nunca mais você voltou Mas eu não vou te esquecer, amo muito você Desesperado por você, saio pros bares a beber Mas nada faz eu esquecer, amo muito você Vem meu amor, que eu estou me sentindo sozinho Sem seu amor, tudo mudou, preciso do seu carinho Você partiu e me deixou, aqui na solidão E nunca mais voltou, tá doente de amor, meu pobre coração E nunca mais voltou, tá doente de amor, meu pobre coração Você partiu e me deixou, e nunca mais você voltou Mas eu não vou te esquecer, amo muito você Desesperado por você Desesperado por você, saio pros bares a beber Mas nada faz eu esquecer, amo muito você Você partiu e me deixou, e nunca mais você voltou Mas eu não vou te esquecer, amo muito você Desesperado por você, saio pros bares a beber Mas nada faz eu esquecer, amo muito você Amo muito você Amo muito você Eu hoje amanheci tão triste por não ter você O meu pensamento traz em lembrança sua Estou sozinho em casa, pensando em você A solidão me sufoca, eu não sei o que fazer Entro no meu quarto e vejo as fotografias E a camisola que vestia pra deitar comigo A saudade aperta o peito, eu saio pra beber Bebo, eu bebo mesmo, tentando esquecer Em cada copo de bebida só lembra você Bebo, eu bebo mesmo, tentando esquecer Em cada copo de bebida só lembra você Entro no meu quarto e vejo as fotografias E a camisola que vestia pra deitar comigo E a camisola que vestia pra deitar comigo Bebo, eu bebo mesmo, tentando esquecer Em cada copo de bebida só lembra você E a camisola que vestia pra deitar comigo E a camisola que vestia pra deitar comigo O amor é como o vício, faz a gente padecer Faz a gente dizer coisa, pra alimentar o prazer Em nome dessa paixão, entreguei meu coração Mas não fui correspondido Agora eu estou assim, querendo seu amor pra mim De solidão estou perdido Mais uma vez, eu amei e acabei ficando só Mais uma vez, tô arrasado e acabado, estou do pó Mais uma vez, mais uma vez, estou na pior Em nome dessa paixão, entreguei meu coração Mas não fui correspondido Agora eu estou assim, querendo seu amor pra mim De solidão estou perdido Mais uma vez, eu amei e acabei ficando só Mais uma vez, tô arrasado e acabado, estou do pó Mais uma vez, mais uma vez, estou na pior Mais uma vez, mais uma vez, estou na pior Mais uma vez, mais uma vez, estou na pior Mais uma vez, estou na pior